Olá, boa tarde. Você que está chegando agora aqui, somos da empresa Sergtec e esse nosso novo produto aqui, uma base magnética que pode ser utilizada de N situações. Segue o nosso produto, é um robusto, feito de alumínio, feito para durar, ele pode ser vendido nessa composição, os parafusos expostos são de aço inox, chapa de 3mm, alumínio de alta qualidade, e nós vendemos aqui, nessa situação, ou com cabos aqui. A metragem é a desejar, pode ser de 4 metros, 5 metros, 10 metros, depende da sua necessidade. E o conector aqui vai para o conector HF macho, BNC, TNC, SMA macho ou fêmea, BNC macho ou fêmea, e o TNC também macho ou fêmea. Depende da versão do seu rádio na hora da compra. E qual que é a pegada da nossa base magnética aqui hoje? Você rosqueia o conector aqui e rosqueia a sua antena. Pode ser uma antena normal, igual essa daqui, ou uma antena dual-band, de nossa fabricação, tá ó, rosqueia aqui, ó, rosqueou, aí conecta no seu rádio e basta operar. E aqui vai com uma base magnética super potente, né, para você grudar no teto do seu veículo, veículo, né, tem que ser carcaça metálico do veículo e lá não corre. Suporta até 150 km por hora de veículo, é a velocidade do veículo. Ela é feita com design, né, ó, para a gente observar aqui, corta o vento, né, ó, aí gera um efeito dual-force que obriga a base ficar colada mesmo no veículo, e é imune à chuva, né, e respingo contra água. E o conector aqui pode ser de acordo com a situação do seu rádio, tá bom? Basta enviar uma foto para a gente aqui ou já encomendar o conector correto. A metragem também vai ter N anúncios diferentes, com metragens diferentes de cabos, e vendemos em separado, ó, ou só a base, só o cabo, só a antena normal, né, ou a antena aqui dual-band, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado, gerando produtos de alta qualidade e gerando empregos aqui no Brasil. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, um abraço, meu nome é Expedito Alves, dono do canal, tá? Não se esquece aqui de se inscrever em nosso canal e deixar seus comentários. Meu, muito obrigado, hein, estamos juntos aí, e se possível aí, siga nosso canal e deixe seu like aí, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.